De volta aqui no Voz das Vozes da parte de Tauco Xaba e atenção, tamanho é documento e diploma de boa surpresa, saque com orgulho, recebo no Tauco Xaba uma das vozes mais potentes do forró atual, Mara Pavanelli. Mara, que bom te ver, de verdade. Olha, que alegria estar aqui com você, Danilo, muitíssimo obrigada. Você segura forte aí, Mara. Não é, ó. Será que numa mão de ferro você me enganha? Eu não sei. Bora tentar? Ai, eu vou perder. Vai, 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 bora, vai, vai. Atenção, foca o Juninho. Você vai, porque seu braço é maior que o meu. Você acha? É. Mas você não é tão baixinho assim. Pelo menos vendo pessoalmente. Mais ou menos, vai. Vamos lá, atenção, um, dois, três, foca o Juninho Guará. Será que Mara Pavanelli me ganhará neste braço de ferro? Um, dois, três, chave. Pelo menos estralou o dedo. Mas conta uma coisa, Mara, você faz muito sucesso aqui no Nordeste, o pessoal do Maranhão gosta muito de ti e você já perdeu as contas de quantos shows, apresentações fez por aqui? Nossa, aqui em São Luís mesmo eu acho que eu já perdi as contas, que foi desde a época da Cacau com Mel. Cacau com Mel, você era dessa banda? Era dessa banda, eu tinha sete, oito anos de idade e a gente já vinha aqui pro Maranhão e a história de Mara Pavanelli com São Luís é uma de muitos anos já, então eu já perdi as contas. Mas o que você fazia pirralha lá no meio da banda? Cantava. Mesmo? É, Conselho Tutelar quando saía, eu cantava com minha mãe na época, aí eu tinha que esperar ela e saía, porque na época era quatro horas de show, não era como hoje, que é mais uma hora e meia, duas horas, né? Antigamente era assim, quatro horas, tinha cinco cantores em cima do palco, aí sempre quando o Conselho Tutelar ia embora, é que eu subia no palco pra cantar. Você sempre teve o timbre diferente, quando é que perceberam isso? Ah, eu não sei, eu sempre cantei em Jô de Calouros, lá na minha cidade, né? E sempre quando as bandas iam, e eu sempre queria ser cantora, queria ser cantora, queria ser cantora e médica, né? Mas aí o médico não deu muito certo, não. O vestibular não deixou, né? Não deixou muito, não, aí eu disse assim, pula essa fase, aí eu vim logo ser cantora, eu tive uma mudança de voz, né? Minha voz era um pouco mais fina, quem me acompanha aí da época da Cacau com Mel sabe algum sinalzinho de frases que sou eu, que quem me conhece sabe, mas mudou muito. Mas você trabalhou ela ou não? Naturalmente ela e foi. Eu nunca fiz uma aula, não sei nem o que é que vai. É mesmo? Mas por exemplo, qual foi o seu recorde de apresentações num dia só? Record de apresentações? O que eu sou de quatro? Quatro. É, é bem difícil, né? Nossa Senhora. No final dá pra aguentar direto? No final você já tá pedindo arrego, mas tem que fazer. Qual é a sua cidade natal? Mirandiba, Pernambuco. É mesmo? E lá você tinha mais contato com o forró de banda ou com o pé de serra mesmo, com aquela coisa mais tradicional? Forró de banda, forró de banda. Que já tava um... Na minha família, meu tio era cantor, é cantor, né? Meu tio é cantor e a gente tinha aquelas bandinhas de pé de serra, mas a gente já tocava forró. Que na época era o quê? Era machuço com leite, essas bandas, cavalo de pau, essas coisas, né? Então, minha avó cantava também, meu pai cantou na igreja, meu irmão é o baterista, que é o baterista da minha banda, então a gente sempre foi forró, sempre foi forró. Direto, uma tradução familiar. Pô, bacana, interessante. Agora, Mara, quero saber de perrengue, acontece ainda, você tá bem, tá com a estrutura legal, mas ainda tem aqueles shows que você vai assim, que você não sabe se o palco vai cair, alguma coisa assim? Rapaz, assim, tem uns quando a gente passa, que é bem firme, mas quando a gente começa a dançar, coloca os bailarinos em cima, que faz um passo pro lado, pro outro, e diz, pronto, é agora. É agora, vai só o chão mesmo pra parar, mas tem ele. Tem uma vez que eu já caí também no palco, já, o tempo tem essas coisas, às vezes o salto engancha no buraco, e você fica cantando, querendo tirar o salto do buraco, não consegue, porque fica aquela vaga. Sempre no show tem algumas coisinhas que enrolam. Você já cantou sem retorno? Já. Estresse, medonho. Mas você é de brigar? Sou. Tipo como, com a equipe? É, principalmente, porque eu tenho um microfone que eu falo, né? O ponto. É, que eu falo com todos eles, então, sempre quando tá um negócio meio estranho pra mim, é o esculhão. É o meu modo carinhoso de reclamar. Mas esculhão, mas quando termina, tá tudo ok, de boa, aí tem uns que ficam chateados, que pedem pra sair, eu não aguento mais, não sei o que, não sei o que. É uns nomezinhos, assim, bacanas, que não dá pra falar na televisão, sabe? Você ainda trabalha com família? Trabalho, meu irmão. Porque parente é difícil de lidar, assim, na vida profissional, né? É, sim. E também é mais difícil de dizer não. Pior. Tem como dizer não. Então, aí, o meu irmão tá comigo, ele toca na banda. É, o meu outro irmão aí, o meu empresário, o Xuxa, ali tá vendo se ele vai dar pra ser um divulgador aí, já desinvoou o carro dele, vai me colocar na estrada pra ver. Aí, meu primo é o motorista da minha van, coloquei também agora pra fazer divulgação. Aí, tudo assim, de estrada. Eles são caguetas? Só o meu irmão que mora dentro de casa, que ele é um pouquinho. É, né, que vai dar lá na parada, né? Só um pouquinho, que dá uma marmelada assim. Aí, vem a mãe, o pai, aí, tá com a sola. Imagina. Tem que aceitar, né? Vamos ver o último DVD da Mara Pavanelli, algumas imagens aí dessa produção. Coloca aí, Adécio, vamos ver aí como é que foi essa produção e o tanto de gente que segue essa baixinha. Coloca aí. Do último DVD da Mara Pavanelli, né, que já tá aí. Tá no YouTube aí, muitos trechos, tem muitos materiais dela, né, nas redes sociais. Tem muitos aí, tem muitos. Tem aí, coloca aí. Quando vocês quiserem. Só tocar o play aí, que dá certo. Vai pro play que a gente espera. Vai rolar? Vai rolar. Aí. Gente, pra mim é um prazer mais que especial, tá gravando esse DVD aqui em São Rio de Janeiro, Maranhão. Onde tudo começou, foi aqui. Por isso que a Pavanelli se considera uma luta obscense. Obrigada a todos vocês. E essa daqui foi mais uma que todo mundo cantou. Todo mundo vai cantar agora e vai ser maravilhoso. Quem sabe solta a voz e canta assim comigo. Diz. Eu não vou ficar. 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 O amor não engana. Se eu não te perdoou. Joga pra cima! Mamara. Oi. Eu ia morrer sem saber que essa música era a composição sua. Dá a menina do Garrafinha. Você escreveu ela mesmo? Garrafinha. Fábio Garrafinha. Claro, você já ouviu sua interpretação, mas não imaginava que você... Fábio Garrafinha. Sempre quando chegava, ele dizia assim, tem a música. Aí a gente... Não é que seja a composição inteira, mas a gente ajuda na palavra, umas duas, um pãozinho. É pensar como funciona a feature hoje, né? O cara tá bebendo junto contigo, ele quer que bote o nome da música de novo. Aí fica muito complicado, porque o cara não deu nem uma vírgula, aí tem que colocar o nome. Aí fica complicado. Depois que já tá pronta. Quantas você já compôs, que você gravou mesmo? Quantas que eu compus? Eu tenho o quê? Eu largo tudo aqui em carreira solo. No Furacão eu tinha seis. Se eu não me engano, seis músicas. Alguma estourou? Sim, eu largo tudo. Eu largo tudo. Quer dizer, todas estouraram, aqui todos os fãs. Pelo menos aqui no Maranhão, todo mundo conhece. Todo mundo sabe cantar. Então carreira solo tem o quê? Eu acho que tem umas três, quatro também. É um bocadinho aí jogado no meu meio do mundo. Que maravilha. Seguinte, depois de ter aula ela vai cantar ao vivo aqui. Pô, vai ser um privilégio. Ao vivo assim, você vai ver ela cantando. É isso aí. Coisa de televisão. Já voltamos com Mara Pavanelli aqui no Talk Shop. Se ela te perdoou, ela te amou.